Muito bem, já estamos de volta ao vivo com Cidade Alerta pela Record para todo o Brasil. Uma quadrilha especializada em roubo de carros é presa depois de uma perseguição. Põe no ar para o Brasil. Yuri Ruiz Chagas Ferreira, Webert Alves de Araújo, Jonas Santos da Silva e Pedro Henrique de Souza, segundo a polícia, são criminosos perigosos. São realmente pessoas de periculosidade alta, cruéis e investigadas em envolvimento em crimes violentos em Belo Horizonte e na região metropolitana, no seu entorno. No início desta semana, o grupo surpreendeu um casal no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte. As vítimas foram levadas até Ibirité, na região metropolitana. Lá, eles retiraram todos os acessórios do veículo e, em seguida, atiaram fogo no carro. Durante a fuga, um dos veículos dos criminosos capotou. Já o outro foi interceptado pela polícia militar. Já na região central de Ibirité, eles passaram por uma viatura da PM, que suspeitando da forma como dirigiam em alta velocidade e desaconto com as normas de trânsito, numa velocidade compatível com o local, gerando suspeição, o que originou uma perseguição e, nessa perseguição, o veículo perdeu o controle, capotou. As vítimas contaram ao delegado que sofreram tortura psicológica e chegaram a receber choques elétricos durante o assalto. A polícia acredita que a quadrilha é especializada em roubo de peças de veículos. Superada essa primeira etapa da investigação, a próxima já está esclarecendo todo o desdobramento desses crimes, que é a destinação das peças e o envolvimento de outras pessoas, tanto na coautoria de crimes violentos como roubo, como também na receptação e no retorno dessas peças para o mercado. Muito bem, quero lembrar a vocês que todos os dias estou acordando o Brasil às seis da manhã para São Paulo, seis e meia para todo o país. Balanço geral amanhã, coloquem um despertador. Eu vou abrir espaço para os nossos campeões de audiência amanhã, seis e meia da manhã em ponto, eu estou aqui. Vai lá, bom descanso para vocês e bom trabalho aos meus amigos de todo o Brasil. Muito bem, você que continua aqui comigo em São Paulo na Record Internacional, hoje, logo depois do programa de manhã, eu recebi a ligação da minha amiga Marilei Schiave, que é uma radialista extremamente respeitada em Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, me contando do caso dessa mulher, um caso extremamente trágico que aconteceu numa das cidades mais queridas da Grande São Paulo. Uma criança foi levada pelo SAMU de casa até o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e lá teve uma parada cardíaca. A polícia começa a investigar e descobre, pelo boletim de ocorrência, que essa criança foi vítima de maus tratos. A mãe, para você ter uma ideia, tem 37 anos, mas tem nove filhos dentro de casa. Olha onde ela vivia com os filhos. Dá imagem para mim, por favor. Aí, essa é a casa da família. Agora tem um detalhe importante, esse bercinho. Esse bercinho, na verdade, é um chiqueirinho onde as crianças ficam protegidas pela rede, dois anos de idade só, a criança. Ela contou para os policiais que a criança se desequilibrou no chiqueirinho e caiu. Mas para ter caído por aí, olha o que a queda teria sido amortecida por roupas, por papelão, por exopor, por todo esse lixo. Vem para mim, por favor. A polícia começa a desconfiar, mas peraí. Se você viu que sua filha caiu do chiqueirinho, por que não levou até o hospital? Ah, eu estou em depressão, só ia levar no dia seguinte. No dia seguinte, a criança estava pálida, estava fria, já quase morta quando foi levada ao hospital. A polícia, nesse momento, espera o laudo do Instituto Médico Legal para saber se essa mulher matou. Teve a intenção realmente de matar a filha ou sem a intenção? Vamos ver os detalhes na reportagem inédita da Capitão Nascimento. Era para ser um lar para três crianças e os pais. Mas ao abrir a porta, é isso que encontramos. Roupas, sapatos em meio a lixos, restos de comida. A criança morreu com sinais de desnutrição e supostas marcas de agressões pelo corpo. Além de Êxila, os outros dois irmãos também viviam nestas condições. Lisiane Alves, de 37 anos, é a mãe. Mãe, para mim, é um exemplo de mãe. Isso, para mim, tenho 20 anos. Há 20 anos eu não considero essa mulher como minha mãe. Ela é investigada pela polícia por maus tratos e homicídio. Quando envolve crianças, essas coisas chocam, né? Até porque a pessoa não precisa ser rica, mas se ela tiver uma casa simples, uma casa bem cuidada, limpa, os filhos serem bem tratados, isso é o que todo mundo quer, né? Você não precisa ter dinheiro para ter uma vida decente. Com a autorização da família, nós vamos entrar agora no apartamento onde a Lisiane morava com o companheiro e com os três filhos pequenos. Vamos entrar agora para ver a situação que as crianças passavam aqui. E de cara, a gente já se depara com uma cena dessa. Lixo, roupas, sapatos, fralda, panela jogada aqui também. Aqui, Simone, se puder mostrar, tem um balde com entulho, muito lixo misturado, a estante bem suja. Ali tem uns potes com restos de comida, com uns bichinhos ali também, remédios. É uma situação complicada. Essa daqui seria a sala de estar da família, o local onde as crianças estavam morando. Aqui onde a Simone está mostrando agora, é o quarto onde as crianças dormiam. E do lado direito tem um chiqueirinho, esse chiqueirinho verde, que segundo a Lisiane, a filhinha de dois anos que acabou falecendo, caiu desse chiqueirinho. E acabou se machucando. E segundo ela, esse teria sido o motivo da morte dela, o que ainda será investigado pela polícia. Mas olha quanto lixo. Em toda parte da casa é difícil até de andar, de se locomover, de pensar como essas crianças dormiam aqui, como elas conviviam nesta casa, se até para um adulto é difícil ficar. O cheiro está muito forte aqui. Cheiro muito forte. Aqui tem outro quarto, que é o quarto em que ela dormia com o companheiro. Também muita bagunça em cima da cama. Cheiro forte também. Ali também tem remédio, garrafa plástica. Tem muito mosquito aqui também. Aqui do outro lado, a gente vai nem abrir a cortina, porque a situação está complicada. Era o único banheiro da família, banheiro que as crianças usavam, que ela usava, e que o companheiro dela também usava. E a situação é complicada. A gente prefere até não mostrar. Mas agora nós vamos seguir para a parte mais triste da casa. A cozinha da família. É difícil segurar a emoção, porque aqui, que era a cozinha onde as crianças se alimentavam, e fica a dúvida se elas realmente se alimentavam. porque a gente só vê restos de comida, muita sujeira, o fogão ali que serviria para fazer a comida das crianças. Está sujo, velho. A gente não vê uma panela ali, a gente não vê um alimento. Aqui restos de coisas que realmente é uma situação deplorável. Não dá para imaginar o que essas crianças passaram aqui, o que a menininha de apenas dois anos passou, segundo a polícia, com sinais de desnutrição, com hematomas pelo corpo, que a Lisiane falou que foi de um tombo, do chiqueirinho, mas que ainda será investigado. E todo o sofrimento dessas crianças, esses pequenos inocentes, que estavam convivendo numa situação dessa. Aqui na casa da Lisiane, que se dizia mãe, mais que para os moradores aqui do prédio, vizinhos, sempre foi assim a situação. Ela sempre deixou a casa suja, tudo jogado, muitos vizinhos às vezes pegavam as crianças, davam comida. Aqui, a gente repara que há um pacote de arroz, mas que estão fechados. Por quê? Os vizinhos contaram que às vezes ela até recebia doações, mas que talvez por preguiça, desleixo, acabava não fazendo comida para as crianças. É uma situação triste que nossa equipe está acompanhando. Toda essa história de muita tristeza aconteceu no apartamento do Bloco C deste Conjunto Habitacional, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Um caso que comoveu a todos. Eu recebi um ano de fazer isso, mas eu não podia entrar e resolver nada. De acordo com a polícia, a Lisiane morava neste prédio com um namorado de 18 anos e os três filhos. O mais novo, de um ano, é filho do rapaz e os gêmeos de dois anos, frutos de um relacionamento anterior, onde, segundo a polícia, o pai está preso. Lisiane contou ao delegado que no dia anterior, a filha caiu do chiqueirinho onde costumava ficar e bateu a cabeça. Mas ela achava que estava tudo bem e decidiu não socorrer a menina. Segundo ela, no dia seguinte ao amanhecer, ela percebeu que a filha estava muito fraca e com várias marcas pelo corpo. Lisiane chamou o resgate. A vizinha chegou a vê-la com a filha no colo. Ela estava em frente do prédio com a menina no braço, só que eu nunca imaginava que era a Estila que estava com ela no braço, a menina já estava morta. O resgate chegou, mas nada pôde ser feito. Estila morreu a caminho do hospital. Em seguida, os policiais foram até o apartamento de Lisiane. e lá encontraram as outras duas crianças sozinhas e com sinais de desnutrição. Eles foram levados para o hospital. O de dois anos, irmão gêmeo da menina, está internado em estado grave. E a criança de apenas um ano foi levada pelo conselho tutelar para um abrigo da região. Além das três crianças, Lisiane tem mais seis filhos. Todos foram morar com parentes há alguns anos. Leila é a mais velha, tem 20 anos. Saiu de casa aos 16. Ela largou eu com a minha avó, sempre foi ser vergonha, abandonou eu com o meu padrasto, nunca cuidou da gente, sempre espancava, deixava a gente passando fome, entendeu? Ela não é mãe, não é mãe, de verdade, não é mãe. Aquilo ali e outra, é capaz dela mesmo e o marido dela mesmo, o Ivo, ter matado essa criança. Por várias vezes, os vizinhos tentaram ajudar. A filha desta aposentada queria cuidar dos filhos de Lisiane, mas ela não permitiu. A minha filha levava as crianças para a casa dela, ficava com as crianças dela, dava banho nas crianças dela, inclusive pediu o gêmeo para... Minha filha falou, eu tenho condição de criar as duas crianças, né? E ela falou que não dava. Não dava porque, né, se fosse para morrer, eu morria com ela. O caso veio parar nesta delegacia. Aqui, Lisiane e o companheiro foram ouvidos, mas a versão dada por eles não convenceu a polícia. E o delegado irá ouvir também moradores do prédio. A polícia aguarda o resultado do laudo sobre a causa da morte da menina para poder indiciar Lisiane. O maus-tratos está bem caracterizado, né, e... e o homicídio culposo também. Lisiane está desempregada. Segundo relatos de vizinhos, ela costumava sair de casa e ir para festas e sempre deixava as crianças sozinhas. Atitudes que, segundo Leila, vinham acontecendo há muito tempo. A jovem, que viu de perto o sofrimento dos irmãos, se emociona. A Êxela e o Isaac acham que só não falaram nada, coitado, porque não sabia falar. Porque se soubessem pelo menos falar, tinham pedido ajuda, tinham pedido socorro. Que eu acho que foi uma coisa que eles pediam quando estavam morrendo e ela não fez, porque a criança, que nem todo mundo está falando, a criança não morreu ontem. Ela foi safada, a criança morreu antes de ontem. Se a Udopsa comprovar isso, eu quero que essa mulher apodreça na cadeia. Eu vou direto até Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde direto da delegacia, Capitão Nascimento tem novas informações da tragédia. Capitão. Bate, eu continuo aqui na delegacia. Olha só, o delegado está aguardando o resultado do laudo sobre a causa da morte da menina para saber se, além de maus tratos, a Lisiane também irá responder por homicídio. O companheiro dela, o Ivo, que também morava no apartamento, será investigado. O delegado também aguarda o resultado dos laudos do exame de corpo de delito feito nas outras duas crianças para saber se elas sofreram agressões. Moradores ali do prédio, outros parentes da Lisiane já foram ouvidos. As outras duas crianças, uma delas ainda continua no hospital, internada em estado grave com quadro de desnutrição e a outra já foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para um abrigo. Bate. Obrigado, capitão. Esse delegado César é extremamente competente e vai conseguir solucionar o caso rapidamente. mas primeiro precisa do papel, o laudo. Claro que ele vai fazer uma comunicação por telefone com o perito do IML lá de Mogi das Cruzes porque se essa criança sofreu lesão, o que a polícia acredita, porque afinal de contas, morrer daquele jeito como ela contou é uma história difícil de acreditar. Mas não vamos cometer nenhuma injustiça antes. Apesar que o crime de maus tratos está configurado, o homicídio culposo sem intenção por enquanto também virou doloso, tem prova? é prisão na certa e na própria cadeia se essa mulher vira a ser presa, vira a ser condenada por isso, as próprias presas fazem justiça na cadeia porque não suportam. Não suportam. Se essa mulher tiver matado a filha da maneira covarde, torturando, se tiver isso acontecido, Deus me livre. É difícil de imaginar. Ana Tereza é uma professora e tem uma paixão que é o namorado Daniel. Ela acha que encontrou para a vida toda o amor, mas o namorado vira violento, fica agressivo e a vida de Ana Tereza é um inferno, se transforma. Cansada, Ana decide dar um fim na relação. Daniel se revolta. Diz que se ela não ficar com ele, não vai ficar mais com ninguém. Daniel marca o encontro com a ex-namorada, era à beira de uma estrada. Ela aceita e vai ao compromisso com ele. Quando Ana Tereza chega ao local, é evidente. Como ela foi ingênua, ele mata a mulher com uma maneira absurda, de uma maneira absurda e grava até uma mensagem dizendo que está preocupado com o sumiço da ex. Mas, foi durante o depoimento à polícia que ele entra em contradição e é preso. Põe no ar. Ela era uma professora realizada que vivia a fase de felicidade por estar fazendo o que sempre sonhou, ensinando para os jovens e cursando faculdade. Daniel Vieira entrou na vida de Ana Tereza contra a vontade da família dela. Os dois começaram a namorar. Ele era ciumento e o casal tinha brigas frequentes. A família relatou para a polícia que a relação entre a professora Ana Tereza e Daniel Vieira já estava desgastada e ela decidiu colocar um ponto final nesse namoro. O que ele não teria gostado. Começaram então as ameaças pelo celular. todos os dias Ana Tereza recebia ameaças tipo você não vai ser minha, não vai ser demais ninguém. Na última terça-feira ele mandou uma outra mensagem o que seria a última mensagem marcando um encontro em um local distante e por volta de cinco horas da tarde saiu para o encontro o que seria o último encontro realmente. Segundo a polícia Daniel estava armado com uma faca e golpeou a professora Ana Tereza pelo menos trinta vezes. Daniel chegou a enviar mensagens pelo celular pedindo informações sobre o paradeiro de Ana. Meu nome é Daniel se vocês viram Ana por gentileza em algum lugar poxa fala com a gente que a gente estamos muito preocupados entendeu? A última vez que eu falei com ela foi hoje que eu marquei para a gente comer uma carajé até porque a gente estava brigado a gente ia fazer as pazes hoje entendeu? E aí eu fiquei procurando ela esperar ligar não ligou e hoje eu estou aqui desesperado ligando para ela porque essa mulher é a mulher da minha vida entendeu? Por favor eu quero que vocês achem ela poxa a gente estamos muito preocupados faça isso por a gente que Deus vai te recompensar bastante para o delegado que está à frente do caso o ex-namorado queria despistar a polícia mas entrou em contradição durante o depoimento porque nós chegamos a essa conclusão através de um processo investigativo que foi o aparelho celular dele que consta essas gravações como consta gravações também ele dizendo a terceiros de que estava com vontade de tirar duas vidas no caso supõe-se que seja a vida dessa moça como efetivamente ocorreu e a vida dele também o carro da professora foi abandonado em um local o corpo foi encontrado em outro a polícia suspeita da participação de mais de uma pessoa no crime o assassinato da professora Ana chocou a cidade a moradora lembra bem de Ana Tereza gente boa aqui no colégio no colégio eu não tenho o que dizer agora lá fora eu não sei né mas aqui quando ela chegava então recebia a pessoa bem viu então é isso que hoje eu sinto que quando eu soube que aconteceu isso com ela eu fiquei choqueada alunos da escola onde ela ensinava também ficaram tristes com a notícia minha professora desde a infância mas só que eu passei por ginásio mas só que eu ficava frequentando aqui ia visitar ela ia ver ela às vezes aqui ela passava de carro falava comigo era uma pessoa muito alegre falava com todo mundo não tinha besteira com nada quando eu soube eu estava na escola eu peguei e vim direto para casa fiquei aqui sem fazer nada só olhando as fotos toda hora toda hora não chegava pedia para eu ver as fotos ficava assim triste fiquei pensando o dia todo era uma pessoa alegre falava com todo mundo uma pessoa amiga companheira carindosa bondosa Daniel foi preso em flagrante a polícia pediu a prisão preventiva dele o corpo da professora será sepultado nesta quinta-feira em Santo Amaro agradeço vim direto catedral sol